Música 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 Amém. 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 Lo mío que es vergüenza. Lo mío que es vergüenza. A CIDADE NO BRASIL Amém. Vamos allá, agora a la jefa. Vamos allá, vale. Alta. Vaya la cocinera. Vamos allá. Cochinera, cochinera. Ay, chame que chie. Que la cancha, que tú chame que chie. Y una cosita que me incluía. Cosita que me incluía. La monstruosa. Y un section. Y lo promettımelse. �ù la rame. Weade. ya está. Y hay... uce다? No me lo lo prometo. No las me muañe. Es eso más. Como alguien, ya está. Lo me lo promete. Olha! Olha! Que você me consiga com a minha vida com a minha vida com a minha vida Olha! 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 E tu pego a ver! Para viajar com a minha vida com a vierte ou Africa na a veras e com o meu sangue que você me rompe agora e seus olhos E como fugirão da leite, da leite, da leite, da leite, da leite, da leite, da leite. E como fugirão da leite, da leite, da leite, da leite, da leite, da leite, da leite. Com este rio A mi A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL